Seguinte, recentemente eu gravei o Top Tier da Rússia, que foi uma experiência muito boa pra mim. Eu sou um cara que tem um forte preconceito com o Top Tier. Eu sempre acreditei que quanto maior o BR, menor é a diversão. Mas por incrível que pareça, eu me diverti muito no Top Tier da Rússia. E hoje a gente vai jogar no Top Tier alemão. Então a gente tá aqui com o que a Alemanha tem de melhor. A gente tá com o Leopard 2x6, esse garotão aqui. O MiG-29. Cara, esse avião aqui é surreal, tá ligado? O tanto que ele é lindo, o tanto que ele é perfeito. A gente também tá com o Leopard 2x5. Bom, do 2x5 pro 2x6 não tem diferenças gritantes. Muda um pouco do canhão e de vários outros Flux Flux. Cara, a blindagem disso aqui na torre é surreal. Olha isso, 650mm. Eu sei que o Ariete já foi o tanque que mais furava no jogo. Agora eu não lembro se depois veio o Leopard, se antes era o Leopard. Mas ele tá aí nessa história. Cara, a construção disso aqui é fenomenal, velho. Tudo muito bem planejado. Olha as munições, elas ficam numa cápsula aqui protegida. Caralho, 1455 cavalos. Isso aqui é muito potente. Olha a réda esse bicho. 31KM. Olha só, eles corrigiram o problema da munição sem o para-choque, hein? Cara, muito foda mesmo. Muito animador, tá ligado? Ver essa cena aqui do bagulho muito bem construído. Tá, sem mais demoras, vamos lá. Para a batalha, 12-0. Olha só, esse mapa aqui é muito bacana. Realmente muito bacana. Principalmente porque dá pra gente contornar muito. A gente tem toda a esquerda aqui pra contornar. Já que o objetivo é só na direita. E todo mundo vai pra lá. Cara, olha o tamanho dessa torre, velho. Vai pra gente, tipo, o tanque inteiro. Tá, eles vão começar a aparecer aqui na direita. Tá, já tinha um ali. Tá, tem mais um ali. É um Lossat isso? Parece muito um Lossat, né? Cara, loucura o cara usar Lossat ainda, velho. Tem que vender isso. É um dos piores tanques que já veio pra evento. Tá, aqui parece que tá muito suave pra gente avançar. Vamos fazer isso, então. Se eu conseguir sair dessa pedra, né? Rapaz, não tá suave, não. Cara, aquele cara ali tá vidrado aqui. Eu vou ter que fazer ele atirar à toa. Pera, daí dá um tiro nele. Vai, dá um tiro aí. Peguei. Dormiu no ponto é assim, pô. Cara, eu ainda quero avançar mais um pouquinho, velho. Pô, foda que ninguém avançou, né, velho. Caralho, foi em mim isso? Ah, eu acho que eu vi um motor por aqui, velho. Mas não tenho muita certeza. Caralho, eu achei que era um cara, velho. Era uma explosão. Ih! Calma, tem vários. A cana do canhão. Mas não foi ele que me atirou, não. Porra, assim penetração é foda. Cara, eu queria atirar no Abrams que tava ali. Ah, eu achei que ia pegar. Pelo menos na culatra. Ah, como assim, velho? Entupi esse cara de bala, velho. Ai, meu Deus. E o Abrams correu. Cara, agora eu não sei se eu vou de MiG-29 ou se eu vou com o Leopard. Vamos comigo, foda-se. Caralho, eu tô achando essa câmera aqui muito colada, hein. Cara, o que que significa essa mulher aí? A voz dela me conforta, hein. Dá uma sensação de segurança. Ah, ele estava mais ou menos aqui, ó. Tá, tem um aqui. Tá, peguei um. Cara, a manobrabilidade disso aqui é surreal. Tem muito mais ali, ó. Eu acho que são três. É, são três. Real, são bem mais que três. Ai, não matei nenhum dos dois. Ui, sai fora. Tentaram me assassinar. Ah, ai, conseguiram. Eu esperava que isso aqui fosse mais rápido, velho. Acho que o T-80 BVM é bem mais rápido que ele. Pelo menos de aceleração. Eu tenho que chegar naquela escavadeira lá, antes dos caras do time. É, aparentemente vai dar pra fazer isso. Caralho. Poderia ter sido em mim, hein. Eu tive a impressão de ter visto um tanque lá no final. Aqui tem mais um aqui. E outro ali em cima. Aqui dá pra pegar ele, ó. Ah, não dá não. Não dá não. Tá, o outro vai se foder. Vamos pegar ele aqui na lateral, ó. Ah, ele desceu ali. Vai ter mais um aqui em cima, ó. Atrás desse bagulho. Se ele se mover só mais um pouquinho, eu pego ele. É, eu achei que ia acabar com o Latra, pelo menos. Caralho. Tá, tem mais um aqui. Tá, já não atira mais. Olha aqui, ó. Cara, parecia o teto de um Lossati, ó. É por isso que eu atirei. Tá, mas nunca agora que ele vai botar a cara. O foda é quando eu tiver focado aqui, aparecer um cara de outro lugar. Eu vou dar um tiro aqui nele, só pra ele aparecer, né? Senão ele nunca vai aparecer ali. Peguei mais um. Tá, tá vindo alguém por aqui, ó. Cara, aquele malucão ainda tá lá, velho. Do mesmo jeitinho. O cara tá numa briga de água comigo que não tem igual. O foda é que quando tá longe assim, eu não consigo ver se ele tá mirando realmente pra mim ou não. Ó, ele apareceu lá agora. Peguei. Fez o maior drama pra isso. Caralho, um M113 ali, ó. Poxa, cadê essa proga? Ó. Tá, já matamos quatro. Eu acho que é hora da gente rushar um pouquinho, né? Tô com a impressão de tá ouvindo um tank por aqui, ó. Ah, tá aqui mesmo. Ah não, tá destruído. Tem um tank por aqui acelerando, velho. Ai! Desgraçado. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui, caralho. Tô batendo em tudo. Ai, meu Deus. Ele passou pra cá. Ah não, é o Ranvizinho, pô. Caralho. Se eu tivesse visto que era o Ranvinho, eu tinha atirado antes. Tá, vamos tentar pegar aquele cara que atirou em nós. Eu acho que ele não vai vir até aqui, não. Na verdade, ele tá vindo sim. Tá vindo até aqui, ó. Vem só mais um pouquinho, pô. Vem, 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 vem. Cara, ele não vem. Eu vou rushar lá, foda-se. Vamos dar um pulinho aqui, ó. É. Não achava que era isso que ia acontecer, não. Ah, não acredito que eu errei esse tiro. Mas é um tanque bosta. Foda-se aquele que tá vindo puto e bolado ali atrás, ó. É um strike. Tá, ele morreu? Tem só esse aqui. Pô, esse bagulho não morre, velho. Que isso? Tá vindo outro aí. Tá vindo outro por aqui, ó. Na real, acho que ele passou ali em cima. Pô, aqui. Ele tá aqui em algum lugar. Vamos rushar nele. Eu acho que era esse, ó. Ui! Não era, não. Nada ali de cima. Já era pra mim. Nossa, esse mapa aqui é muito bom, velho. Tava com a maior vontade de jogar nisso aqui. A gente vem por aqui por baixo. Entra naquela floresta toda colorida. A gente pega todo mundo da cidade. Pelo menos é assim na minha cabeça que funciona. Esse aqui, esse tanque aqui é basicamente um leopard de sobre-rodas. Tenho a maior curiosidade de usar ele. Cara, tô vindo, tô vindo um tech por aqui, porra. Agora eu fiquei confuso. Porque eu vi um tech por aqui, mas eu acho que era aliado. Tá, tamo quase chegando onde eu quero vir. Olha aqui, a gente já pega várias. Porra, como que você não morre, velho? Ele já me viu? Cara, agora pra onde foi parar a bala que ele me deu? Eu não sei não, hein. Achei que ele ainda ia estar ali. Vamos subir aqui que eu acho que eu tenho uma visão melhor. Tá, eu acho que a Abrus morreu, né? Deu assistência? Não, na real, soltaram um smokezinho aqui, ó. Não tenho depressão. Aí, foi. Ó, tem mais um ali, ó. Não consigo olhar pra baixo. Artilheiro, mecanismo da toa. Tomara que ele dê ré. Ah, não. Ele viu que foi daqui, velho. Ah, acertar esse cara agora vai ser foda. Vamos olhar aqui de novo pra base. Provavelmente já respawnou alguém. Ó. Acerto. Vou pegar o 2S38. Agora, onde ele vai aparecer de novo? Cara, o T-80 rushou em mim mesmo. Vou dar mó gopisão nele. Quando ele vem por aqui, ó. Eu venho por aqui e dou a volta nele. Ah, tinha que ter um cara pra me atrapalhar, né? Caralho. Eu achei que ele estaria lá embaixo. Ah, cadê o outro cara? Pô, tinha que vir dois, né, velho? Se eu resistir, eu consigo matar ele. Ah, quebrou minha culatra. Ah, aqui já era. Já era. Eu consigo matar dois, se não fosse aquele tanque leve. Também tô aguentando muito tiro, velho. Que isso? Caralho, tô aguentando tudo. Tchau.